Outro tema que nós queremos falar hoje sobre o município de Teresina é essa questão dos tablets. Muitos tablets que foram descobertos num depósito da Secretaria de Educação do município de Teresina fez-se um escândalo, teria sido um gasto de milhões de reais em que um dos equipamentos teria custado pelo menos 9 mil, entre 5 mil a 9 mil reais pelos cálculos mais otimistas. Sem que se tivesse ouvido o outro lado, como é de praxe na atuação da imprensa. A não ser, evidentemente, que o outro lado não queira ser ouvido. Mas o fato é que o ex-secretário Kleber Montezuma divulgou uma nota em que afirma duas coisas apenas. Os tablets custaram, na verdade, 980 reais em média, cada um deles. Isso está na prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação. E eles tinham que ficar mesmo nas escolas, porque o uso era exclusivo em sala de aula. E apenas porque houve a pandemia e as aulas físicas foram suspensas, as aulas presenciais, então todos esses equipamentos foram levados para a Secretaria Municipal de Educação. Como se vê, o secretário Noga Cardoso também embarca na onda de tentar produzir escândalos desnecessários. Ao invés de trabalhar pelo desenvolvimento da educação e pela autonomia financeira e orçamentária da sua própria pasta. Aliás, eu diria também autonomia administrativa, que ele não tem.